Olá meus amores tudo bem? Se você está cansado de comer tapioca do mesmo jeito então bora aprender a fazer essa tapioca invertida Na frigideira coloque duas fatias de mozzarella polvilhe em cima a nossa farinha de tapioca e coloque quatro fatias de tomate em seguida vou colocar algumas folhinhas de manjericão uma em cada tomate deixe daquela fritada e vamos virar e está pronto a nossa tapioca de marguerita deliciosa né e claro que eu tenho que provar essa maravilha vamos cortar para ver como ficou essa tapioca de marguerita em seguida vamos para a próxima tapioca em uma frigideira vou colocar novamente duas fatias de mozzarella vou deixar daquela fritadinha e agora eu vou vincar nossa farinha de tapioca e vou polvilhar e agora eu vou colocar um pouco de frango desfiado aqui eu dei uma leve temperada e uma colher de requeijão e alguns pedacinhos de tomate como pode ver a nossa tapioca já fritou bem embaixo então vamos virar aproveitando quero estar deixando um beijão especial para o nosso seguidor peregrino ele mora lá em caraibas um beijão meu querido para você e toda a sua família vai ficar assim agora vamos cortar também essa maravilha para ver como ficou e olha só é de dar água na boca muito fácil e muito rápido de fazer gente olha só é só cortar no meio e olha só essa tapioca de frango gente dá água na boca vamos para a próxima tapioca em uma frigideira vou adicionar novamente duas fatias de mozzarella deixa eu dar aquela fritadinha e em seguida vou colocar um pouco da nossa farinha novamente de tapioca um ovo vou quebrar ele com um garfo assim vou dar aquela espalhadinha e vou colocar duas fatias de presunto já cortadinho desse jeito e vou colocar um pouquinho de cebolinha e claro você pode estar colocando um pouco de sal ou pimenta do reino mas aqui eu não coloquei e olha só ficou maravilhoso né rápido e fácil de fazer e vamos cortar para ver como ficou maravilhoso essa tapioca invertida de presunto com ovo e olha só é de dar água na boca gente vamos para a próxima tapioca aqui eu vou colocar novamente mozzarela a farinha de tapioca espalhe tudo muito bem e vou colocar um pouco de goiabada a goiabada está derretida você pode estar fazendo no microondas vai colocando os minutos corta ela bem picadinho e vai mexendo e vai colocando até ficar nessa textura ou pode fazer no fogão agora vamos virar a nossa tapioca e está pronto vamos levar a um pratinho e vamos provar essa maravilha de tapioca gente particularmente eu gostei muito da tapioca de frango e arrumei de leite eu não tenho para ninguém então coloca aqui para mim nos comentários qual foi a sua tapioca favorita que você gostou de ver então faça você também aí na sua casa e não se esqueça de compartilhar esse vídeo marcar todos os seus amigos para fazer essa receita e obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo um beijão e ficam com Deus e até o próximo vídeo